A população de Lauten efetua a recolha de fundos para reconstruir a Casa Sagrada, que representa as de todo o território. A Casa Sagrada em Lauten aparece normalmente nas imagens, representando outras em todo o território. No entanto, a Casa Sagrada está, neste momento, em mais condições. Os residentes querem, por isso, reconstruí-la por conta própria. A iniciativa conta também com o apoio dos habitantes de Lauten, que vivem no exterior, para que seja reconstruída a Casa Sagrada, que representa a identidade de Timor no mundo. A cobrança está agora a decorrer. A população lamenta a falta de medidas concretas por parte do governo. Já há dez anos que as condições da Casa Sagrada em Los Palos, que suscitam a preocupação, mas o governo não avançou até a data com a reconstrução. O município conta atualmente com cinco postos administrativos e 34 sucos. José Arouzo e Zeri Madeira, Ertetale.